Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeos de GTA Online E no vídeo de hoje, galera, vamos estar mostrando a localização para a data de hoje, dia 20 de janeiro, mano E para quem assistiu o vídeo de ontem, galera, que estava a localização, né? Eu postei lá, perguntando no começo do vídeo, se alguém sabia como colocar aquele coldre, né? Não aquele coldre simples, mas aquele outro coldre que tem lá nos guardas do presídio, mano, tá? E me falaram que não aquele coldre que eu queria, não é possível, né? Então, se alguém souber um vídeozinho aí que não use o modo diretor para estar transferindo aquele coldre para essa roupa que eu montei aqui, ó Por favor, tá? Pode comentar aqui embaixo para deixar o link aí, tá? Porque eu vou estar dando uma olhada aí, depois eu vou estar te mandando um salve especial, beleza? Galerinha, sem enrolação, vamos logo aqui para a localização de hoje, tá? Lembrando que as armas trocaram, tá? A gente vai estar vendo lá qual foi a diferença que teve ontem para os outros dias, beleza? Vamos lá! A van de hoje, mano, a ganvan, ela está localizada bem aqui, eu já até apareceu, ó Tá bem aqui, ó Próximo aqui a essa oficina de túnel que tem aqui, próximo a esse... Aqui tem um fliperama, no caso eu comprei esses dois aqui, né? Ela está aqui no meio, nesse beco aqui, tá? Ela está nesse bequinho aqui, ó, dessa rua E a gente vai lá para dar uma olhada nela e ver as armas novas, beleza? Deixa eu pegar esse carro que tá aqui mesmo Eu andei trocando ali, peguei uns tiros ali Vamos logo lá, vou mostrar para vocês, então A troca das armas, o que mudou ali naquelas armas, beleza? Vamos lá então, rapidão Beleza? Opa, passei Você entrar naquele beco é por aqui, ó É na entrada ali da... Aqui do... Do fliperama, né? Quem tem esse fliperama, você sabe que entra por aqui, né? Para entrar ali no fliperama Você vem aqui, ó E a ganvan... Tá aqui, ó Ela está meio escondida hoje, tá? Então ela está ali naquele local ali, ó Está meio escondidinha ela Olha aí, ó E hoje nela, mano Tem, ó Tem essa arma aqui, ó Que vai estar disponível nela Que é o upimizador, né? Essa arma aqui É a arma de pum, que eu chamo, ó Essa arma aqui, ó Que vai estar disponível ali nela, beleza? Então se você não tem ela e quer pegar Beleza? Então vamos aqui ver aqui Opa, deixa eu tirar logo aqui o print, né? Eu já estava esquecendo aqui do print Print tirado Vamos chegar aqui E vamos falar aqui com o carinha aqui da van As armas, então, como eu disse, mudaram, né? Antes a gente tinha aqui outras armas Eu vou estar colocando aqui lado a lado as armas que tinham Para as armas que estão agora Para vocês verem a diferença, beleza? E comentei o que vocês acharam disso A vantagem, mano, é que ainda está aqui o canhão elétrico Você ainda pode estar pegando ele aqui Fazendo a customização, caso você queira, né? Eu acho que vou até pegar essa pintura platinada aqui Que eu achei que ficou bem bacana Tem aqui o fuzil avançado, né? Também tem esse aqui, ó Que é o utilizador Que é essa peixão que eu estava usando Vou deixar a minha platinada também Tem aqui o fuzil avançado, né? Que tem ele nessas versões aqui Também tem a versão platinada também, mano Nem tinha visto que tinha Mas é isso, galera Então comenta aí Se você já sabia onde estava Quem não conseguiu, mano, pegar Como eu falei no último vídeo Se você não conseguiu pegar Faz o seguinte, mano Vai na playlist Que vai estar aqui, ó Tem uma playlist passando aí agora Tá? Onde tem todas as localizações, tá? E esse aqui é o vídeo Do último vídeo que eu gravei, beleza? Então é isso, moçada Deixa o seu like aí Não esquece de se inscrever aqui, ó Tá? Pra você não perder os próximos vídeos Valeu? Deixa o like aí Valeu Fui Tchau 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 Tchau